Olá, exatamente. As inscrições iniciam já no dia 10 de agosto, mas encerram no dia 14. Então tem um prazo aí bem curto para as pessoas interessadas em participar desse cursinho pré-vestibular que o SESC está ofertando. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Davi Amaral, que é supervisor pedagógico lá do SESC. Vai falar para a gente, Davi, como vocês estão preparando esse curso? É um novo modelo por conta da pandemia do novo coronavírus, né? É verdade. Olá a todos. Bem diferenciado das matrículas anteriores, porque sempre fazíamos uns atendimentos nas nossas unidades no centro da cidade. Dessa vez é totalmente diferente, com formato totalmente diferente. Acessando mesmo pelo próprio site do SESC, www.sesc-ce.com.br, o aluno preenche todo o formulário com as exigências lá que são apresentadas e também anexa a documentação que é pedida para a matrícula. Como que é o currículo desse cursinho, Davi? Ah, está totalmente voltado aos pré-vestibulares, Enem principalmente, e os nossos vestibulares da UES, Universidade Estadual aqui do Ceará. E é voltado principalmente para toda a exigência que o edital dessas seleções programa. O curso é totalmente gratuito? Tem um perfil específico de pessoas que podem se inscrever? Pronto, totalmente gratuito. É um programa que o SESC já oferece há vários anos, pré-vestibular aqui em Fortaleza principalmente. Ele é o PCG, que é um programa de gratuidade que o SESC oferece. E é principalmente para pessoas comerciárias, os trabalhadores do comércio, os seus dependentes. E também para aquelas pessoas que são egressas de escola pública. O estudante que cursou ou cursa pelo menos o terceiro ano do ensino médio em escola pública, ele também tem o direito de fazer a inscrição. Perfeito. Davi, vamos deixar só mais uma vez o endereço do site para as pessoas terem todas as informações? www.sesc-ce.com.br Beleza, Davi. Obrigado pelas informações. Está aí uma ótima oportunidade para quem vai fazer Enem esse ano ou está pensando em prestar vestibular, cursinho preparatório que o SESC vai oferecer totalmente online e totalmente gratuito. Everton Lucas para o Jornal da TVC.